Deixa eu entrar dentro do seu coração Descobrir pouco a pouco a paixão Tenta me sentir enquanto eu sinto você Dessa vez é amor, é pra valer Ai, 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 não tem jeito De esquecer você de mim, não sai Minha vida sem você não tem sentido Eu não aguento mais Ai, 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 não tem jeito De esquecer você de mim, não sai Minha vida sem você não tem sentido Eu não aguento mais Deixa eu entrar dentro do seu coração Descobrir pouco a pouco a paixão Descobrir pouco a pouco a paixão Tenta me sentir enquanto eu sinto você Dessa vez é amor, é pra valer Ai, 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 não tem jeito De esquecer você de mim, não sai Minha vida sem você não tem sentido Eu não aguento mais Ai, 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 ai Ai, 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 não tem jeito de esquecer você de mim, não sai Minha vida sem você não tem sentido Eu não aguento mais Você de mim não sai